Música Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram uma proposta de alteração da lei que criou o programa de combate ao cyberbullying nas escolas. O projeto dos deputados Carlos Macedo e Chiquinho da Mangueira quer incluir também a prevenção e a conscientização do assédio moral e violência. O novo texto foi aprovado e retorna ao plenário para a segunda discussão. A escola é um prolongamento desse processo de educação e formação. E a gente precisa dar mais materialidade, mais informações sobre essa questão do assédio, do uso das drogas. Porque todo mundo acha que deixar a criança e o adolescente na escola, ali basta. Não, pelo contrário, os pais têm que ir à escola. Para que a sociedade debata, para que a escola debata, incentive, para que haja uma melhor convivência, um respeito mútuo entre os alunos e, sobretudo, as crianças. Porque quando você planta essa boa semente enquanto se é terro, enquanto se é criança, com certeza estaremos construindo adultos melhores para a nossa sociedade, que será bom para todos. E os deputados também aprovaram a prorrogação dos trabalhos da CPI que investiga os autos de resistência por mais 60 dias. A gente tem recebido muitas informações, tem ouvido muitas pessoas. A verdade é que houve uma parada por conta do recesso e isso acabou a gente perdendo um pouco de tempo. Agora, com o retorno, a gente precisou dessa extensão de mais uns dois meses, pelo menos, para a gente terminar de ouvir as pessoas que são importantes e necessárias, para a gente juntar todas essas informações e ter uma proposta para que a PM do Rio de Janeiro e a polícia em geral tenham outro tipo de abordagem e não essa que vem causando vítimas à sociedade. O Parque Madureira pode ser tombado como patrimônio histórico e cultural do Estado. A ideia do deputado Dionísio Lins é preservar a área de lazer. A matéria aprovada depende da sanção do governador para se tornar lei. Hoje o Parque de Madureira eu tomo com muito prazer e passo a ser um patrimônio histórico, porque é realmente um encontro de lazer de todos nós suburbanos. O Parque de Madureira é uma coisa mais linda do mundo. Quero dizer que, inclusive, a expansão, que está dentro do contexto do tombamento, dá para nós, suburbano, para nós de Madureira, a maior honra. E o deputado Eleomar Coelho quer tombar o Teatro Casa Grande por seu patrimônio histórico e cultural. De acordo com o parlamentar, o teatro foi palco de importantes debates que contribuíram para a redemocratização do país. A matéria foi aprovada em primeira votação. A preservação dos valores culturais, históricos, da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, o Teatro Casa Grande, por exemplo, ele teve uma participação expressiva e efetiva no processo de redemocratização do nosso país. Quer dizer, todas as segundas-feiras, naquele teatro, havia mesas formadas com políticos de expressão no nosso país, discutindo exatamente esse processo de redemocratização, fazendo isso parte de um processo de mobilização, o que levou realmente as pessoas às ruas desse Rio de Janeiro e desse país como um todo e que realmente a gente garantiu estar nas condições que hoje estamos. Analisado ainda, relatório final da CPI que investigou as causas da violência contra a mulher no Estado. As principais recomendações são a criação da Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres, a interiorização dos juizados de violência doméstica e familiar, entre outras. O texto foi aprovado. Esse relatório que teve 354 páginas tem cerca de 50 recomendações. Eu quero destacar algumas. Dentre elas, a interiorização dos juizados da vaga da violência contra a mulher, já que em 92 municípios nós só temos apenas 12 juizados especiais da violência contra a mulher. A questão do número mínimo para o número de policiais das delegacias de mulheres, a possibilidade de plantar uma experiência de outro Estado, que é o Botão do Pânico e a Patrulha de Maria da Penha. E esse relatório será encaminhado a todos os prefeitos, ao governador do Estado, ao Ministério Público, à Polícia Civil, à Polícia Militar, às secretarias de Estado, para que a gente possa ver essas recomendações sendo efetivadas nessas esferas de poder. O Estado pode ter uma política de incentivo às feiras gastronômicas dos chamados food trucks. A ideia dos deputados Tiago Mohamed e Valdeque Carneiro é que, pelo menos um fim de semana por mês, as cidades do Estado realizem esses eventos. A proposta aprovada segue para sanção ao veto do governador. Além dos empreendedores, das pessoas que têm os food trucks, que promovem as feiras, os principais beneficiados serão os municípios, que vão poder ter um atrativo maior para o turismo, movimentar a economia local, fomentar a cultura local também, promovendo shows e atividades culturais dentro dessas feiras gastronômicas. E a gente espera que os municípios participem em parceria do governo do Estado, para que isso vá à frente, para que essa lei, sendo sancionada, vá à frente e beneficie a economia carioca e fluminense. E a deputada Marta Rocha quer garantir a realização do exame para detectar a trombofilia antes de todas as prescrições de anticoncepcionais. O projeto foi aprovado e precisa passar mais uma vez pelo plenário. Muitas jovens hoje têm esse quadro. Os exames são exames caros. No projeto de lei, a gente recomenda que esse exame seja fornecido pelo SUS. Esse exame, não detectando, pode levar a um infarto, pode levar a um derrame, ou então uma paralisia, como acontece com muitas jovens. Durante a gravidez, o momento do parto até a morte. Então isso é fundamental que a gestante, que apresente um quadro familiar, que tenha indicativo de determinado tipo de indicações, de sintomas, que ela seja submetida a esse exame, antes de simplesmente tomar um remédio, que na verdade, a primeira análise, a gente só quer evitar uma gravidez. Mas o uso daquele remédio é que tem uma amplitude muito maior do que evitar uma gravidez. No expediente final, os deputados comemoraram o aniversário de 451 anos da cidade do Rio de Janeiro. O deputado Osório destacou o tempo de esperança que vive a cidade. Acho que nós devemos encarar a entrada nesse 41º aniversário da cidade do Rio de Janeiro com vontade de lutar, preocupado pelas questões que afligem a nossa população, mas não sem muito otimismo e muita esperança. Deputado Tio Carlos comemorou os avanços na educação no município do Rio. Claro que a educação tem que melhorar sempre, apesar de ter a maior rede, a cidade do Rio de Janeiro tem a maior rede de escolas da América Latina, mais de 1.200 escolas. Tivemos grandes avanços, principalmente com a criação dos EDIs, Espaço de Desenvolvimento Infantil. Temos hoje, claro, uma demanda ainda muito grande de vagas em creche, que isso a gente sabe que tem que ser aperfeiçoado e melhorado, mas a gente tem aí avanços. O deputado Eugênio Mendes falou sobre a luta de alunos para a manutenção do funcionamento do Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio, na região dos Lagos. Agora com reconhecimento institucional e que reabre as suas portas para a conclusão do ano letivo de 2015 e também para o ano letivo de 2016. A vitória é fruto da perseverança de pais, alunos, professores que renunciaram a tudo para lutar em favor de uma escola de qualidade. O deputado doutor Julianelli criticou a aprovação pelo Senado de um projeto que reduz a participação da Petrobras na exploração do petróleo do pré-sal. A Petrobras está extremamente fragilizada pela lava-jato, essa grande corrupção que aconteceu ali dentro, pelo baixo preço do petróleo. Então o momento de discutir a privatização da Petrobras e a não participação dela na exploração do pré-sal é mais adiante. Primeiro a companhia tem que ser recuperada e aí sim, ouvir a população brasileira sobre o que é melhor. O deputado Milton Rangel apresentou um projeto para a ampliação do transporte hidroviário. A Baixada Fluminense, a Niterói, os grandes pontos de Niterói, a São Gonçalo, Magé, toda aquela região ali pode ser muito beneficiada com o transporte, falando só da Bahia. Mas eu acho que o principal eixo hoje é a discussão de que não se pode colocar barca, tecnicamente não se pode colocar barca para fazer o oceano, a parte de recreio, barra, Copacabana, Ipanema. Isso é extremamente viável, isso tecnicamente é uma coisa que está mais do que difundida no mundo. Você tem o Canal da Mancha atravessado diariamente, você tem as ilhas gregas ligadas e são mares muito mais violentos do que o nosso mar. Então isso é uma falácia dizer que é tecnicamente impossível. Música Música Música